Olá, meus amigos criadores! Sejam bem-vindos ao canal! Hoje a nossa videoaula é de modelagem. E antes de começar, já vou falar que irei confeccionar essa peça. Vocês me pediram para fazer o vestido da blogueira Camila Coelho. É um vestido de manga longa, que podemos usar agora, que está esfriando um pouquinho. E como ele é curtinho, você pode usar em dias mais quentes ou com meia calça. É manga longa, só que a manga não é básica, é aquela manga raglan. Mas eu vou explicar bem detalhadamente e é bem fácil de fazer e vocês vão conseguir. Então, embaixo eu vou explicar de duas formas. Você pode fazer tanto punho como de babado. Perguntei e falei para vocês fazerem algumas perguntas para mim lá na fanpage que eu irei tirar na estrada desse vídeo. Então, acompanhe até o final. Lá no finalzinho do vídeo eu irei tirar todas as dúvidas que vocês me fizeram pela página Alana Santos Blogger. Então, bora lá! Vamos tirar as nossas medidas para fazer o molde. Vamos precisar da sua medida de ombro a ombro e a profundidade que você vai querer o seu decote. Tá? E esse eu vou fazer bem grande e canoa. Mas eu já ensinei em outros vídeos de fazer gola V, gola quadrado. Tá? Você vai pegar a altura do seu busto. Quanto que você tem de busto apenas na frente? Porque eu vou fazer explicando para os plus size, tá? Se você é modelo plus size, você precisa tirar as medidas separadamente. Então, tirou aqui do busto apenas. Na mesma altura do busto, aqui nas costas, você vai tirar a medida de costas. Aqui na altura do busto, você vai tirar a medida de cava. Então, da altura do seu busto até a sua cava. Aqui é 9 centímetros. Sempre vai ser essa medida. Só se for uma criança aí em fase de crescimento, então irá mudar. Se você tirou essa medida sua, marque no papel. Sempre vai ser essa. Ou você pode fazer alguma blusa mais cavada. Aí que vai mudar. A altura do seu busto até a sua cintura. Cintura também, apenas na parte da frente. Que aí fica mais fácil de dividirmos. Pegou na cintura até o pequeno quadril. Por quê? O corpo dessa blusa tem que ser mais comprido, tá? Por que ele tem que ser mais comprido? Porque ele tem um elástico. E esse elástico pode fofar um pouco para cima ou ficar aqui mesmo. No pequeno quadril. Depende do comprimento que você fizer. Então pensa, fazer mais comprido que nem essa blusa. E depois você pode fofar aqui para cima. Com o elástico. Vou explicar isso. E aqui você vai pegar, a partir do seu pequeno quadril, o comprimento da sua saia. Eu sugiro que se você for fazer de babados, comece o seu babado no pequeno quadril, tá? E depois a saia já fica reta. Então bora lá, vamos começar. Qualquer dúvida que ficar, deixem aqui no comentário para mim, no YouTube, que eu respondo depois. Desta vez, meus criadores, vou começar pela saia. Porque aí vocês já optam qual estilo vocês vão querer. Primeiro eu vou explicar a de babados. Mas é o mesmo, pode fazer dos dois. Até fazer dois vestidos diferentes. O da Camila é com babado. Então é assim. Você vai pegar aqui, colocar a sua medida de pequeno quadril. Que a circunferência da parte da frente, que nem só apenas da parte da frente, eu tenho 40 cm. Então aqui eu coloquei 20. Mas você tem que acrescentar mais 10 cm. Por quê? Aquele babado ali, para ficar franzido. Então vai ter que franzir. Então você tem que colocar 10 cm a mais da metade do seu pequeno quadril. Então o quadril aqui também. Então aqui eu escrevi, para algumas criadoras entenderem melhor, o quadril. Na parte da frente eu tenho 40 dividido por 2, vai dar 20. Marca os 20 aqui. E na parte de trás, que o quadril é maior, eu sempre falo para vocês tirarem as medidas sempre separadas. Porque vai dar grande diferença. Então aqui no meu caso, eu tenho 50, apenas da parte de trás. Então dá 25. Mas mesmo assim, tem que acrescentar mais 10 cm. E você coloca do seu pequeno quadril até embaixo o comprimento total. E irá fazer essa curva, tá? Ó, e vai terminar aqui. Aí você vai sair um pouquinho de diferença, ó. Esse aqui, esse quadrado menor aqui, é a parte da frente. E esse maior é a parte de trás. Também tem uma curva, então você pode fazer a curva na parte da frente também. Ou não se preferir. Porque esse vestido é mais feito com tecidos de elastano. Já vou explicar no final todos os tecidos melhores para fazer. Então ele vai ficar apertadinho e não faz tanta diferença. Agora se você quiser bem larguinho também, você pode fazer de viscolaicra. Então você pode deixar bem mais larga. E como vai ser 10 cm maior, vai dar um maior caimento. Agora, vamos explicar o outro jeito. Que é o que eu vou confeccionar com vocês. O de punho. Então vai ser aqui também. Colocou o pequeno quadril aqui. Colocou a medida de quadril. E colocou aqui o comprimento total. Você vai fazer o mesmo, que é um retângulo. Vai fazer o mesmo retângulo que você fez aqui. Vai fazer embaixo. E vai cortar assim, uma tira, né? No tecido. E depois iremos dobrá-lo. Colocar embutido. E já vai ficar pronto o punho. Não vai precisar fazer barra no seu vestido. É bom para quem não tem overlock e não desfia. Então, se for com babado. O babado você vai fazer aqui o primeiro. Essa primeira parte do pequeno quadril você corta. E vai ser o babado. E aqui, você corta uma saia reta. Então vai colocar metade de tecido por cima e vai ter um babado. E também na imagem dá para notar que tem alguns elásticos aqui. Então você vai ter que colocar três fileiras de elástico normal. Número 14 na peça. Ou você pode colocar lastex também. Eu já fiz uma videoaula ensinando saia de babados e godê. Caso você queira bem godê. Porque nessa imagem aí não é godê. Caso você queira. Eu já ensinei uma videoaula. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Você clica no link que vai te levar ao outro vídeo. Só lembrando que o papel aqui está dobrado. Por isso que eu dividi por dois. Porque aí na hora que desdobrar. Ele vai estar com a medida certinha. Apenas a parte da frente e apenas a parte de trás. E fazemos assim para ambas as partes ficarem iguais. Porque se fazer diferente. Quer dizer, isso pode acontecer o quê? De você deixar um pouquinho maior do lado direito. E menor do lado esquerdo. Então faça dobrado que saem as duas partes iguaizinhas. Vamos à blusa agora. Primeira coisa. Você risca aqui a sua medida de ombro a ombro. Dividido por dois. No meu caso é 33 dividido por dois. Vai dar 16,5. Chegou aqui no ombro a ombro. Você vai colocar a altura que você quer o seu decote. Você vai ligar essa linha do seu ombro a ombro. Até onde você quer o seu decote. Estão vendo que não tem largura assim para alça? É assim mesmo. Porque é assim que vai ficar a nossa manga raglan. Se você quiser uma manga normal. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo também. Você veja e você faça. Aprenda a fazer dos dois jeitos. Pega a altura do seu ombro a ombro. E vê a altura do seu busto. Estão aqui o meu 25 centímetros de altura do busto. 44 de busto na parte da frente. Dividido por dois. Vai dar 22. Mas como é larguinho. Eu coloquei 24. Aumentei apenas 2 centímetros. Você pode aumentar até mais se preferir. Chegou na altura do busto. Sobe aqueles 9 centímetros que eu falei. Que é a cava. E ligar reto da sua cava até seu ombro. Essa é uma das maiores diferenças que tem. Se vocês me acompanham. Há muito tempo. Alguns criadores já me acompanham. Eu ensino a fazer. Aqui você vai fazer essa curva. Nesse caso não. Nesse caso é reto mesmo. Então você pode pegar com o estúdio de um esquadro. Ou de uma régua. E fazer essa risca. Nada de curva. E aqui na cintura também. Olha, eu nem colori. Só para vocês verem onde que ia ficar. Mas é reto. Para ficar larguinho. Se aqui você for para o size. E quiser bem larguinho. De vez de você fazer reto assim. Você pode até fazer assim. Mas ia fazer larguinha. E já vou explicar a parte de trás. Que também é o mesmo esquema. Só que a diferença criadores. É assim. Você deve medir. Quanto que deu aqui. Do seu ombro. Até sua cava. No meu caso. Deu 17 centímetros. Mas como eu sei. Que a minha cava. Com a curva. Daria 19. Daria 20. Então 20 na frente. 20 atrás. Daria 40 centímetros. Está vendo? Se tivesse a curva. Que eu já fiz. Eu já fiz as outras vídeo-aulas com vocês. Eu já sei. Quanto que eu tenho de cava. Então eu tenho 40 de cava. Que é 20 na frente. 20 nas costas. Então aqui seria 17. Mas na parte das costas. Para dar os 40. Está faltando quanto? 23. Então a parte de trás vai dar 23. Ah, mas se eu não vi a outra vídeo-aula. Eu não sei. Por que que agora está dando 17. Porque ela está dando 23. Então você vê quanto que deu aqui em você. Que nem aqui. No seu. Pode estar de um número. Você vai aumentar 5 centímetros a 6 centímetros a mais. Na parte de trás da sua cava. E aqui também. Olha. É menos cavado. Olha como é que é cavado na parte da frente. Aqui também é menos. E aqui eu coloquei esses pontilhados. Para lembrar vocês. Que para fazer o acabamento da parte daqui de cima. Tem que ser um revelzinho. Então você corta igualzinho aqui. E faz um revel. Então está explicado a parte da frente. E a parte das costas. Lembrando que o papel está dobrado. Por isso que foram divididos por dois. Na hora de abrir vai ser igual. Vamos à manga. Então aqui eu risquei. Olha. Os 17 centímetros. Da frente. Aqui no meu caso. Deu 29 centímetros. E os 23. Aqui. Das costas. E a diferença aqui no meu. Deu 13 centímetros. Do que que é esses 13 centímetros? É daqui que vai ligar. O seu ombro. Das costas. Até o seu ombro da frente. Tá? Então isso aqui do seu ombro. Aquela curvinha que fica assim no seu ombro. No meu caso. É 13 centímetros. Tire as suas medidas. Porque pode dar muita diferença aqui. Então você precisa tirar as medidas. E aqui. A largura disso aqui. É do meu braço. Se você quiser. Maior. Tá? Se quiser aquelas mangas bem largas. Então você pode fazer assim. Aqui. Tá bem apertadinha. Porque o tecido é que estica. Que tem laicra. Tá? Mas você pode fazer também sem laicra. Aqui pode ter essa curvinha. Se vocês colocaram uma curvinha. Mas é riscada a mão mesmo. Nada de régua. E esses 29 também. É do meu braço. A circunferência. Então você tira. Mas por isso que eu falo. Vejam as outras diolas. Que vocês já vão entender. Se vocês tiverem um molde da outra manga básica. E quiser colocar em cima. Só pra vocês verem a diferença. A maior diferença é que não tem curva. Ela é reta. E vai ser diferente a altura. Aqui tem 17. Aqui tem 23. Não é que nem a outra. Que tem o mesmo tanto de um lado pro outro. Por isso que o molde tem que ser cortado assim. E agora você vai recortar os moldes. E vai dobrar assim. Que vai costurar na blusa. Aqui eu já até cortei. A minha que eu irei confeccionar com vocês. Aqui ó. Eu já cortei a manga. Porque eu já fiz esse molde. E irei confeccionar no nosso próximo vídeo. Então tá aqui ó. Tá vendo? O molde certinho. Ó um lado menor que o outro. Então esse é o molde da manga. Você vai cortar com uma assim. E outra com o papel virado. Porque. Tá? Então uma você vai cortar com o papel assim a manga. O outro assim. E eu vou mostrar isso mais. Na nossa vídeo. Vídeo aula de confecção. Tem algumas coisas mais diferentes. Das vídeo aulas que costumamos ter. Porque é a manga raglan. Mas como eu falei pra vocês. Eu irei fazer uma vídeo aula. Explicando todos os tipos de manga. Agora eu vou responder. Aquelas perguntinhas que vocês me fizeram. São sete perguntinhas. Mais curtidas. Lá da fanpage. Toda vídeo aula agora eu vou fazer assim. Então é só você participar. Lá no facebook. Lá no Santos Blog. A primeira. Quais tecidos melhor usar? Então viscolaicra. Malha. Gorgurão. Que a gorgurão é aquela que faz calça montaria. Que eu já ensinei também a modelagem. Se você quiser ver. Eu vou deixar aqui embaixo. São tecidos que tenham elastano. Que tenham laicra. Que estiquem. Ficam bem melhor. Principalmente pra fazer o punho. Agora pra fazer os babados. Pode ser mais viscolaicra e malha. E a lanca também. Só que a lanca é bem grossa. É tanto de tecido pra comprar. Se você for fazer desses modelos. O açaí embaixo. O babados. Vai gastar. Porque vai ter os dois babados. Ela é franzida. Dez centímetros a mais. E o punho também. Como ele é duplo. Então vai acabar gastando também. E mais a manga longa. Então o tamanho P. Vai gastar dois metros de tecido. Tamanho M. Dois e trinta. Tamanho G. Dois e meio. E o plus size. Três metros. Para as pessoas de modelo plus size. Eu indico vocês usarem forro. Na parte de baixo da saia. Vocês podem fazer tanto de babados. Tanto de punho. O punho precisa colocar forro. Mas o babado. Se vocês quiserem colocar o forro. Fica mais confortável. Eu tenho certeza que vocês vão gostar mais. Então dicas para as full size. Tirar as medidas separadas. Como eu falei para vocês. Não tirem a medida inteira do busto. Eu sei que vai dar. Eu tenho 80 de busto. Mas eu não sei. Porque eu tenho um pouquinho a mais na frente. Um pouquinho. Menos nas costas. Então essa diferença faz muito. Forrar a parte da saia. Estampas escuras. Está vendo que eu comprei uma estampa? Compre estampa mais escura. Se não compra estampa muito clara. Como um fundo muito escuro. E as estampas bem claras. Prefira estampas escuras. E evite estampas menores. Nada de florzinha muito pequenininha. Coloque uma coisa mais proporcional. Que vai valorizar o seu corpo. Como colocar elástico na cintura? Então. Vocês viram que tem três fileirinhas. Você vai fazer a saia primeiro. Toda de babado. Se você quiser colocar o elástico. Aquele elástico que está na imagem. Que é mais decorativo. Você vai lá e colocar. Fazer a saia. E depois que você vai colocar aqueles elásticos. Você pode fazer a saia um pouquinho mais alta. Agora no meu caso. Eu irei fazer o elástico mesmo. Para deixar fofinho. Nada dele aparecer. Vou colocar por dentro embutido. Então isso eu vou explicar na nossa videoaula de confecção. Irei mostrar. Qual a agulha de máquina a usar? Então se você for costurar malha. Viscolaicra. Todos esses tecidos. Você pode usar a agulha número 14. Ou número 11. E sempre costurar com ponto menor. Sim. Com ponto menor. Por isso que algumas de vocês falam. Está embolando embaixo. Ou não estão conseguindo direito. Costure com ponto menor. Agora qualquer coisa que não estiver costurando mesmo. É melhor você levar um técnico. Número 6. O que é feito daquelas roupas de desfile. Todas extravagantes. Essa aqui não é a ver com a videoaula. Mas perguntaram. Que nos desfiles tem aquelas roupas muito conceituais. É um conceito. É assim criadores. Porque os estilistas fazem essas roupas. Mas para lançar a tendência. Eu posso fazer um vestido enorme laranja. Mas talvez nem é para usar aquele vestido enorme laranja. Talvez é aquela cor exatamente de laranja. Que as pessoas usem. Uma, vamos dizer. Comparando. Vamos dizer. A Victoria's Secret. Ela tem aqueles desfiles de lingerie cheio de pedras. É lógico que tem pessoas que compram. Mas se você for na loja mesmo da Victoria's Secret. Não vai ter aquele tipo de roupa. Vai ter roupas mais simples. Lingeries mais simples. Perfumes. Então é mais conceitual mesmo. É só para passarela. É para chamar mais atenção ainda. E a número sete. Valores de venda. Para você calcular. Se você fazer esse vestido para vender. Para os seus clientes. Ou para vocês mesmos. Vejam aviamentos. Tecido. Mão de obra. E atendente ao cliente. Você não pode cobrar. Muito caro. Se você não atende o seu cliente. De forma certa. O lugar que você atende ele. O prazo de entrega. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem um barulho aqui no fundo. Mas é isso. Eu queria muito gravar essa videoaula hoje para vocês. Beijo e beijados. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima videoaula. Irei confeccionar com vocês. E espero vocês. Na nossa próxima videoaula. Para fazermos essa peça. O revoar. Deixe seu comentário aqui embaixo. Inscreva-se no canal. Para você ficar por dentro de todos os vídeos. E conheça nossas outras redes sociais. Que vão estar aqui embaixo. E conheça nossas redes sociais.